Agora, tem gente, tem gente, ah, Mourão, o Mourão, senador eleito, vice-presidente, agora ele decidiu, vamos para 18, depois eu volto, ele decidiu, Bob Furu e a Valeu Beno, ele decidiu agora ele ser fiscalista, ele se aproveitou da esborna do governo Bolsonaro, se elegeu senador, se elegeu senador, mas agora ele está contra essa PEC aí, está contra a PEC, olha que coisa fofa, e ele está, e aí o Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, disse, não, o senhor poderia apresentar uma alternativa? Pois não, vamos lá, vai. O general que foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul tinha dito que o texto, o orçamento, tem zero compromisso com o equilíbrio fiscal, que vai causar um rombo nas contas do país, em entrevista ao UOL agora, o relator geral do orçamento, Marcelo Castro, senador, disse que Mourão deveria então dar uma ideia melhor, não ficar só criticando, afirmou o seguinte, nosso senador eleito Mourão está convidado a dar as sugestões, sou relator e estou fazendo orçamento da maneira mais participativa, ele tem sugestão melhor, que apresente. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim que se aprovar a PEC ou o crédito extraordinário, será o quinto furo do teto, o quinto furo do teto. Quem foi que furou então as outras quatro vezes? Quinto ou o sexto? Espera aí, espera aí, espera aí, só um minuto aí, um minuto que eu já vou esclarecer aqui. É... É... Não, será o sexto. Portanto, Mourão e outros e os mercados viram o teto ser furado cinco vezes, Bob Furuia, e ficaram quietinhos. Não viram nada de errado. Acharam tudo normal. E agora vão pegar no pé do Lula? É mesmo. É... Senador eleito. Um pouco de... Em dois corpos a gente chama vergonha na cara. Não vai mal. Até faz bem.